fala galera Igor na área e você sabia que uma ação ela abre num preço que não tem nada a ver com o fechamento do dia anterior não sabia sabe porque isso acontece o famoso leilão então fica aqui comigo até o final que eu vou te explicar o que é o leilão de abertura e que é o leilão de fechamento mas antes já se inscreve aí no canal clica no Sininho para receber as notificações e bora trabalhar pessoal vamos falar primeiro do leilão de abertura o mercado acionário abre as 10 da manhã 15 minutos antes 9 45 da manhã os players já colocam as suas ordens de compra e de venda no livro de ofertas no book ou seja já mostra sua intenção de comprar e de vender daí é determinado um preço médio de acordo com essas ordens que estão no book para quando realmente chegar 10 da manhã em cima deste preço médio sair o preço de abertura ou seja o ativo se tiver mais compradores no leilão do que vendedores a preços cada vez mais altos no book vai abrir em alta e pode abrir com mais um por cento mais dois mais três mais quatro e assim vai é o famoso gap gap de alta nesse caso como também se tiver mais vendedores do que compradores a preços cada vez mais baixos vai abrir em gap de baixa menos um por cento menos dois menos três e assim vai então o que é essa rentabilidade na bolsa de valores sempre é o preço de fechamento do dia anterior o preço de fechamento do dia atual saiba que na hora de abrir a ação às 10 da manhã ela não tem que abrir exatamente como ela fechou no dia anterior justamente por causa deste leilão de abertura quando você colocar uma ordem de compra e venda no leilão não dá para cancelar colocou a ordem das 9 45 da manhã até as 10 não tem como cancelar Igor mas qual é o preço que vai comprar essa ordem no leilão não sei depende como que vai ser a abertura às 10 da manhã se tiver mais compradores que vendedores vai puxar um preço para cima então é para determinar se você de fato vai conseguir comprar ou vender no leilão eu tenho que fazer uma simulação de um pregão e eu vou escolher aí a Petrobras para fazer essa simulação então vamos a ela pessoal vamos lá eu tô no gráfico da Petrobras gráfico diário tô simulando um pregão de 8 de janeiro de 2021 e eu coloquei o livro de ofertas aqui na tela então podem observar na aba ofertas no livro de ofertas temos comprador e vendedor a 31,14 certo 31,14 momentaneamente é o preço que tá no leilão agora já mudou para 31,20 supondo eu vou pausar aqui o leilão supondo esse 31,20 você colocou uma ordem de compra como você sabe se se abrir a 31,20 se vai ser executado a sua compra todo mundo que colocou 31,20 ou para cima desse preço vai conseguir comprar todo mundo que colocou abaixo desse preço não vai entrar ordem de compra e na ordem de venda 31,20 é o que tá no leilão se abrir 31,20 todo mundo que colocou 31,20 ou para baixo desse preço vai entrar ordem de venda quem colocou para cima não vai entrar então de acordo com as quantidades dos compradores vendedores vai mudando esse preço de leilão estamos aqui exatamente 10 da manhã eu vou aumentar a velocidade para cinco vezes aqui para mais rápido esse leilão e vocês vão observar que ainda não abriu a Petrobras pode pode prorrogar isso por alguns minutos então eu vou bater na aba preços 31,20 é o que tá tá é no leilão o preço ele faz um agrupamento de todo mundo que quer comprar e vender pelo mesmo preço e a aba oferta são ordens individuais então pode ver aqui que agora já mudou para 31 e 27 e assim vai avançando o relógio aqui ó 10 e 3 da manhã o que que eu vou fazer eu vou avançar até perto do horário que eu já sei que vai sair desse leilão tá é 10 e 9 da manhã eu já sei que vai sair do leilão vou jogar aqui aqui as 10 e 8 agora já tá no 31 e 40 vamos ver qual é o preço que vai abrir quando abrir turma vai sair essa esse quadrinho vermelho aqui também ó quadrinho vermelho ele vai ser pronto abrir vou pausar aqui ó pronto saiu do leilão então geralmente 10 e 10 10 e 15 da manhã os ativos começam a sair do leilão pô Igor mas você me disse que o leilão de abertura era das 9 e 45 às 10 pois é mas a bolsa de acordo com o fluxo de compradores e vendedores prorroga alguns minutos a mais então tem ativos que vai abrir 10 10 e 5 10 e 7 10 e 10 10 e 15 da manhã legal então tá explicado essa questão do leilão eu não utilizo é ordens de compra e venda em leilão eu espero o pregão abrir aí eu realmente sei o preço que tá a o mercado e faço a execução das minhas ordens então apesar de tá explicando que existe esse leilão de abertura eu nunca ponho uma ordem aberto em leilão tá eu espero abrir para executar exatamente naquele preço a minha ordem e para fechar o vídeo falta falar do leilão de fechamento esse leilão de fechamento ele ocorre cinco minutos antes de fechar o pregão então atualmente o pregão está fechando 18 horas o mercado acionário por que você tá falando isso atualmente porque dependendo do fuso horário aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos a bolsa pode fechar cinco da tarde e aí das cinco e meia às seis horas mais entre o aftermarket a bolsa dá 30 minutos a mais para os investidores negociarem o after cai a liquidez tem algumas regras que não pode mudar dois por cento para cima ou para baixo em relação ao preço de fechamento mas no atual momento estou gravando esse vídeo não temos aftermarket pregão tá indo direto até seis horas da tarde então 17 e 55 acontece esse leilão de fechamento que também não dá para cancelar a ordem e aquela mesma mecânica que eu expliquei a depender de como vai fechar o preço você pode ser executado no leilão de fechamento o leilão de fechamento muitos players já se posicionam para o dia seguinte então já coloca suas intenções lá de comprar e vender para executar suas ordens já se posicionando antecipando o pregão seguinte de repente ele deu alguma notícia da companhia ou ele viu algum estudo técnico no gráfico e determinou que é um bom momento entrar no fechamento saiba que nos últimos 10 minutos finais de pregão a uma grande concentração de ordens a um grande volume de negociação então o preço de fechamento ele é o mais importante para nós gravistas para nós que somos traders tá tem um grande fluxo aí nesse leilão de fechamento espero que vocês tenham gostado desse vídeo já se inscreve no canal clica no sininho para receber as notificações e até a próxima valeu tá? E aí E aí Obrigado.